Polêmica no Rio de Janeiro, lá no Maracanã, um jogaço, Flamengo e Santos. O Flamengo, é claro, com a força B, já de olho na decisão da Copa Libertadores. E tanto Flamengo como o Santos estão reclamando de pênaltis, mas no pênalti não dado a favor do Santos, no final das contas, no final da jogada, acabou um gol do Flamengo, acabou acontecendo um gol do Flamengo. Nós temos até o lance para apresentar aqui no Canelada, o pênalti não foi dado a favor do Santos e na sequência o Flamengo faz um gol e aí o Santos protesta nas redes sociais, a diretoria do Santos fez uma carta aberta ao presidente da CBF, falando da arbitragem, se queixando da arbitragem e aí Flávio Prado, polêmica. Para mim foi pênalti, para mim isso é indiscutível, ou há discussão. Para mim foi pênalti para o Santos não marcado aí nesse lance. E aí, Flávio? Não, zero de polêmica, foi pênalti, muito claro, muito, 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 mas muito, muito claro. Eu gostaria de saber como é que eles vão justificar a não marcação. Só isso. Foi pênalti e pronto. Agora eles vão ter que criar alguma coisa, né? Qual foi? Alguém dizia, devia chamar o VAR. Não, não devia porque o árbitro estava no lance, ele olhou o lance, e provavelmente o VAR entendeu também que não foi. Então, o VAR só acionaria o árbitro e falasse, ó, houve um erro crássico, que foi o caso, você não marcou um pênalti claríssimo, que foi o caso. Mas o VAR entendeu como é ele, então não precisa ver nada, os dois concordaram. Agora, sinceramente, eu gostaria de ouvir os áudios desse VAR. Não há nada que justifica, nada, zero. Tem nada que justifique não ter marcado esse pênalti, nada, 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 nada. O árbitro está do lado, tinha o VAR, tinha tudo, não tem nada, nada. É um pênalti claro, o jogador do Flamengo erra a bola e derruba o Camacho. Não tem nada, não consigo entender. Eu tentei olhar para ver, sabe, o que ele pode inventar para dizer por que não deu o pênalti. Não tem, não tem o que falar. Não tem o que falar. Não é nem polêmico para mim esse lance. Eu só quero saber por que ele não marcou. Que ele explique o que ele viu, para eu tentar ver com esses bons olhos que ele viu, esse lance para o lado do Flamengo. E aí, José Manuel de Barros, você que transmitiu esse jogo aqui na Jovem Pan, essa arbitragem que está dando o que falar, com muita reclamação por parte do Santos e também por parte do Flamengo, Zé. Então, o primeiro jogo de cinco gols, foi um jogo muito legal, gols bonitos no Maracanã, com o João Paulo sendo um grande destaque na partida, fazendo grandes defesas, ou seja, vitória do Flamengo me parece que bem justa. E tivemos dois pênaltis não marcados, na minha opinião. Esse do Santos e um a favor do Flamengo, que não foi marcado, que seria a favor do Flamengo. Mas o do Santos tem um peso muito maior. Por quê? Era para o Santos terminar o primeiro tempo, caso convertesse o pênalti, vencendo por 1x0, e ele terminou perdendo de 1x0. Porque após a jogada do pênalti, que foi claro, na minha visão, e não marcado, Santos prejudicado, o Flamengo foi lá no contra-ataque e marcou o seu primeiro gol. Ou seja, se ele dá o pênalti, iria invalidar o gol do Pedro, que foi um golaço de letra para o Flamengo, e no pênalti o Santos tinha grande possibilidade de sair vencedor por 1x0. Ou seja, muito embora tivéssemos um pênalti não marcado para cada lado, esse pênalti não marcado a favor do Santos, que foi muito claro, na minha avaliação, teve um peso muito maior. E o Santos tem muita razão, porque ele já vem de um lance no clássico contra o Corinthians, em que, para mim, foi receber um cartão amarelo que não devia o Lucas Barbosa, acabou sendo expulso, ganhava o jogo, sofreu um empate, aquela coisa toda. Já foi prejudicado no jogo anterior. E agora, de novo, claramente o Santos saiu prejudicado por conta da arbitragem no estádio do Maracanã. E aí, Fábio Piperno, esse lance polêmico, como eu disse, acho que, pelo menos para mim, não tem discussão nenhuma. Para mim foi pênalti em cima do Camacho. E aí, Piperno? Não, foi pênalti. E, de fato, realmente, assim, a gente fica tentando adivinhar quais foram as justificativas que o árbitro pensou na hora para não marcar. Agora, o problema é o árbitro que não marca um pênalti desse, no final de semana, está numa outra escala e vai estar algum outro jogo importante. Porque agora o campeonato afunilou, todo jogo é muito importante, porque vai decidir rebaixamento, vaga em libertadores, em pré-libertadores. Então, não dá mais para, assim, ficar, enfim, passar pano em cima desse tipo de erro. Muito grave e num lance que nem foi tão difícil assim. Por exemplo, aquele pênalti em favor do Fluminense no final de semana lá contra o Botafogo. Você olha 20 vezes aquele lance, você pode ter 20 opiniões diferentes. É um lance difícil. E o árbitro marcou ali, sem, inclusive, ficar esperando o VAR. Então, ele marcou. Ele achou que foi o pênalti e ele marcou. Eu confesso que eu olhei e tal, eu tenho dúvida até agora. Mas num lance como esse, não. Você olha uma vez e fala, puxa vida, foi pênalti e fim de conversa. Esse tipo de lance é a hora que você vê, se você tem uma liga, tem que ter um posicionamento da liga. Porque esse lance é tão absurdo que você fala, poxa, poderia ser contra qualquer um. Partindo do pressuposto que houve a honestidade, tá? O Cláudio Castilho que dizia uma frase ótima. Ele fala assim, ó, toda profissão tem cara desonesto. O jornalismo, a árbitro, tudo. Então, eu não estou nem dizendo que seja ou não. Eu só estou dizendo que é tão absurdo que precisa ter uma justificação, uma explicação. Mas esse é um lance tão absurdo que todo mundo deveria se posicionar. Inclusive o Flamengo fala, olha, esse tipo de coisa. A CBF precisa explicar o que aconteceu. Porque é muito sério. Não tem explicação. O Flamengo deveria dizer, olha, realmente aí foi demais. Em vez de uma carta aberta do Santos, devia ser de todos. Esse seria o momento de se começar a ter um lembranho de uma ideia de liga, sabe? Essa solidariedade. Não é nem solidariedade, é autoproteção. Porque se esse maluco marca isso aí, se ele pensa que o futebol é assim, ele pode marcar qualquer coisa, a qualquer tempo, a qualquer momento. É uma coisa de maluco. É um maluco com apítulos. Eu dou que dois árbitros não viram o pênalti. Um em campo e o outro no VAR. É uma boa oportunidade para se livrar dos dois. Tem uma possibilidade de corrigir, de pedir pelo menos para o árbitro de campo e dar uma olhada, alguma coisa assim. Mas todo mundo deveria se posicionar. Ele concordou com o árbitro de campo e não... Todo mundo tinha que se posicionar, não é só o Santos. Não adianta, se não fica uma coisa... Amanhã, depois... A CBF já suspendeu o árbitro e o VAR. Agora. E serviu agora a decisão. Isso. E nós temos aqui... Pode colocar de novo o lance. Os outros deveriam te manifestar. Para você que nos acompanha no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, poder conferir de novo. O Bruno acabou de trazer a informação de que a CBF afastou o árbitro da partida e o VAR de Santos e Flamengo. Terminou 3x2 para o Flamengo e teve esse lance polêmico aí. Eu retiro a minha crítica aqui de que o cara já estaria na escala do Flamengo. Retiro a crítica. Isso aí, Piperno. Já faça a contação. E não dá sucesso. Tem muita gente... Mas e o pênalti no Cebolinha? Vocês vão falar... Eu falei. Mas não desse jeito. Foram dois pênaltis. Mas esse o prejuízo foi maior porque após a não marcação do pênalti, o Flamengo foi lá e fez o gol. Mas o lance do Cebolinha é daquele lance que você pode... Vai, ele foi 70% pênalti. Aqui não tem como. Eu queria que o cara... Sinceramente, eu quero entender como ele não marcou. O que que... Assim, sabe? Tipo assim, olha... O cara... Eu achei que o cara dobrou a pênalti. Eu queria entender. Porque não tem como não marcar esse pênalti. É uma coisa assim, absurda. Você fala assim... Bom, o cara tá roubando. Não! Porque se o cara é desonesto, ele não vai pegar um lance desse. Porque aí fica muito feio o negócio. Ele tem que ser mais sutil. Tinha aqueles hábitos que... Depois conversavam que se vendiam e tal lá antigamente. Eles criavam o perigo de gol. Eles falavam que a maneira de fazer segurar o jogo... Quando cruza uma bola na área, se apita. E já vira pro outro lado. Perigo de gol. Ninguém vai ficar discutindo nada. Você trava o jogo no meio e tal. Mesmo que o cara... Longe... Porque eu te falo de novo. Um hábito desonesto. Ele tem que ser bom. Esse cara não tem capacidade pra ser. É uma coisa grosseira. E foi o Gonçalves. Dava 30 fotos no meio campo e não tinha jogo em área nenhuma. O dia que ele queria amarrar o jogo. Isso. Aí que raio que tem. Por que o cara marcou isso? Uma coisa tão maluca que ele precisa explicar. Ele tá com algum problema? O VAR tem algum problema? Pode ser. Às vezes você tem um branco. Não teve o gol contra do Ozeias. Outro dia não teve o lance bizarro também. Que um cara fez um gol contra ele. Mas não teve o lance... Que até lembraram o gol do Ozeias. Uma jogada... Bom, deu branco no cara. Agora deu branco nele e não ia no VAR, né? Nos dois. Nós temos aqui a carta aberta do Santos para a CBF. Aos senhores Edinaldo Rodrigues. Que é o presidente da CBF. E o Wilson Senemi, que é o chefe da arbitragem. Presidente Edinaldo. O André Sueda, presidente do Santos, que escreve essa carta. Pra que a CBF tem o VAR? Essa arbitragem é vergonhosa e cada vez mais prejudica o futebol brasileiro. O senhor deve excluir esse juiz do VAR e o árbitro de campo. Exigimos que esses senhores nunca mais atuem em nossos jogos. Nem mesmo uma consulta ao VAR foi feita. Entendemos que isso já passou de um erro comum para uma ação desastrosa. O que fizeram hoje foi criminoso. Nos dois últimos jogos, enviamos ofício de erros e nenhuma resposta recebemos. Pelo contrário, novamente fomos prejudicados. Em várias partidas, arbitragens tendenciosas. Devemos pensar que é algo direcionado? Para que o senhor Senemi mente que investe em treinamentos se esses árbitros não têm o mínimo preparo? O que mais precisa acontecer? O Santos não vai mais tolerar essa falta de profissionalismo recorrente de uma entidade que tem os clubes como prioridade. Queremos que tornem pública imediatamente a conversa do árbitro com o VAR. Chega de erros, e escreve erros entre aspas, que de tão grosseiros nos levam a pensar não serem simplesmente erros. A carta aberta de André Sueda, presidente do Santos. E nós temos também aqui a CBF. O posicionamento da CBF, a nota da comissão de arbitragem logo após essa polêmica de arbitragem em Santos e Flamengo, Flamengo e Santos. Então nós temos aqui a nota da comissão de arbitragem. A comissão de arbitragem da CBF resolveu suspender por tempo indeterminado os árbitros André Luiz de Freitas Castro e o árbitro de vídeo, o VAR, Adriano Milchvisky. Por entender que o desempenho deles na partida entre as equipes Flamengo e Santos, válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, foi abaixo dos padrões exigidos. Os referidos oficiais serão incluídos no programa de assistência ao desempenho da arbitragem, a nota da comissão de arbitragem assinada por Wilson Luiz Senemi, o presidente da comissão de arbitragem por tanto. Como é que chama esse programa aí? Programa? Não, esse último programa que você leu. Programa de assistência. Programa de assistência ao desempenho da arbitragem. Parece aquela escolinha lá do Detran. Deve ser, deve sentar e falar assim, olha, a primeira coisa que eu daria de aula para esse Zé Mané aí. Isso é uma bola. Isso aqui é uma bola, isso aqui é um apito. E aí o futebol, o esporte tem 11 jogadores de cada lado, começaram a explicar. Porque não é possível. Não é possível. Realmente tudo tem limite, né? Não dá, não dá. Não dá. Se a minha netinha, filha do Bruno, de 10 anos apitasse, ela marcava o pênalti. Não dá, não dá. Então as coisas, que nem que eu falo, não foi um lance polêmico. Não foi. Não foi. Não tem polêmica. Polêmica, a única coisa que deixa dúvida é. Como é que ele explica isso aí? Você citou uma coisa, que na sequência o Pedro fez o gol, a comemoração foi até meio tida. O Pedro foi xoxa. Vai ser cancelado mesmo. Acho que ele falou para o Gizão, o senhor não vai marcar o pênalti. Faltou isso. O senhor não vai marcar. E a gente sabe que o torcedor é muito passional e a gente entende, faz parte do jogo, mas tem flamenguista em rede social admitindo que foi pênalti para o Santos. Para vocês verem, enfim, para mim está muito claro que foi pênalti mesmo para a equipe do Santos. E para você, Bruno? Uma irresponsabilidade dessas, desculpe. Uma irresponsabilidade dessas, ela pode ferrar qualquer um em qualquer coisa. O jogo de hoje não mudou nada. O Santos não vai cair. O Flamengo não muda nada. Mas o... Ou pode perder. Valeu uma vaga para o Santos e o Libertadores. Valeu uma vaga e o Libertadores. Mas o... Poderia ser uma coisa grave. Poderia ser um jogo da... Esse maluco aí apitando a final da Libertadores e fazer um negócio desses. Poderia ser uma coisa grave. Poderia ser uma coisa... Foi grave que o Santos foi prejudicado e tal. Mas não foi uma coisa, né? Um jogo decisivo, fundamental. Talvez venha a ser. Mas um cara deles não pode apitar mesmo, porque ele tem... Ele tem... Dá branco, né? Não dá. Não dá. Mas no final da temporada o Santos vai fazer o balanço e aí vai, né? Aqui eu perdi ponto. Aqui, putz, ganhei, empatei, enfim. E esse jogo, certamente, o Santos deve colocar, né? A gente foi prejudicado pela arbitragem. 3 a 2. E teve um lance, assim, que não foi marcado um pênalti. Um pênalti, claro. Na sequência, um gol do Flamengo, né? O Santos deve colocar nesse balanço. Ainda mais se não conseguir a classificação para a Copa Libertadores. E é uma somatória. Está nessa briga. É uma somatória. O presidente falou dos dois jogos anteriores também. Quer dizer, eu não lembro do anterior, né? Exato. O de sábado, eu lembro. Diz que enviou dois ofícios à CBF e não teve resposta até o exato momento. E para você, Bruno Prado, essa polêmica em Santos e Flamengo, Flamengo e Santos. O lance foi bem claro. Foi pênalti para o Santos, não marcado, né? E, assim, pior que não surpreende. A arbitragem brasileira é muito ruim. Aí, eu acho que tem alguns que, por deficiência técnica mesmo, né? Que não teriam condição de estarem na função que estão. Outros, eu acho, aí é uma coisa que me incomoda muito na arbitragem brasileira. Não é nem o caso de hoje, porque hoje foi um lance, um erro claro ali. Uma falta não marcada muito clara, um pênalti. Mas é assim, de maneira, é uma coisa meio cultural, assim, do árbitro querer ter um protagonismo e, às vezes, marcar ou não marcar uma falta ou dar ou não um cartão, dependendo das circunstâncias. Não tem circunstância. O árbitro, ele está ali só para cumprir a regra do jogo, mais nada. O ideal seria que a gente nem soubesse o nome do árbitro, tanto faz. Se o árbitro é o Joaquim Antônio ou se é o Carlos Roberto, tanto faz. E a gente sabe o nome de vários árbitros porque os árbitros aparecem mais do que devem. É um cara que tem que estar ali para passar despercebido. Assim, que ele saia e você cruza com ele saindo do campo e você fala, nossa, esse cara estava no campo. É isso, mas aqui os árbitros têm um protagonismo muito maior. Alguns por deficiência e outros porque querem ter mesmo esse protagonismo e que acaba atrapalhando a arbitragem, acaba atrapalhando o jogo. E, como o Zé disse, eu estava fazendo o jogo do Palmeiras, né? O Zé Manuel e o Flávio transmitiram o Flamengo e Santos. Eu acabei de ver aqui, o Zé tinha comentado e, de fato, também achei pênalti do Bauer, irmão, para cima do Cebolinha. Muito pênalti também, que não foi marcado. Foi também um pênalti de 70%. É que esse pênalti do Santos é tão absurdo que o outro perdeu até a força. É que esse é mais grave. Embora fosse 70% menos. É que esse é mais grave. Então, ao invés de 1x0 para o Santos, virou 1x0 para o Flamengo, né? Porque seria anulado o gol do Pedro e o Santos teria a chance de fazer ele 1x0, ao invés do Flamengo, fazer 1x0. É mais grave. Mas o pênalti, para mim, foi claro também do Eduardo Bauman em cima do Cebolinha. Acho que ele não teve nem coragem, né? E também o VAR analisou, o Apo ficou lá com a mão no ouvido, esperando, e também concordou com a não marcação da arbitragem. Ou seja, eles conseguiram errar para os dois lados, né? Mas, assim, repito, a não marcação do Pedro Santos, o prejuízo foi muito maior, né? Foi em dobro. Ô, Pedro, permita só uma... A gente já falou de Palmeiras, mas é que tem algumas coisinhas acontecendo com o Henrique. A gente sente quando tem coisa diferente no ar, né? O Neymar, a gente sabia que é viral que virou, né? A gente sente. O Henrique tem algumas fotos dele tirando fotos com os torcedores do Atlético Paranaense. E ele escreveu uma coisa assim, ele falou, ah, ficaram falando que era hora de criança estar dormindo. Ele ainda estuda. Ele está no curso médio, no ensino médio e tal. É uma coisa muito, né? Ele é anormal. É anormal. Está tirando foto com o pessoal do Atlético Paranaense, está fazendo gol com 16 anos. É anormal. É anormal para o bom, para o lado extremamente positivo.